Gente, boa tarde a todos e todas, boa tarde seu prefeito, eu antes de vir pra cá, eu tava me preparando porque eu falei que eu não ia chorar né, porque geralmente quando a gente chora a gente tá demonstrando fraqueza Mas eu choro porque eu sou uma pessoa de sentimento sensível, sou, e talvez a política, a administração pública, a gestão pública precise realmente de mais sensibilidade Então meu choro eu acho que não demonstra fraqueza, ele demonstra muito daquilo do que eu fui durante esses dois anos, quase meio, à frente da secretaria de fazenda Zé, eu queria, eu acho que agradecer a confiança que você teve em mim é mais do que agradecer né Quando você me convidou pra assumir a secretaria de fazenda, nem eu me julgava capaz E por muitos motivos né, porque ser filha de Jânio me colocava num lugar muito menor até do que o lugar que eu sei que eu tenho Ser filha de Jânio é um dos meus aspectos E óbvio que foi um dos aspectos que me fez ser combinada por você Ser filha de Jânio, seu amigo, a pessoa que você sempre confiou, que sempre caminhou ao seu lado Mas também dependia muito de mim, do meu trabalho, do meu esforço, da minha dedicação E principalmente o peso da responsabilidade que eu decidi assumir Demonstrar pras pessoas que eu não estava ali para ser apenas a filha do Jânio E eu te agradeço por isso, por ter me olhado, por ter me escolhido, por ter confiado em mim Por ter me impressionado muitas vezes, por ter brigado comigo muitas vezes Aos funcionários que trabalharam comigo esse tempo todo A equipe que a gente formou, né, porque o trabalho não foi meu, Daniela, foi um trabalho da equipe que a gente formou E o Vinícius estava do meu lado desde o início Eu lembro que logo no início que eu pisei na Secretaria de Fazenda Eu falava assim, eu não vim aqui para fazer amigos Porque, né, um território extremamente passível, né, de corrupções A gente tem que ter uma conduta muito animada, tem que ter uma conduta distante A gente tem que ter uma postura E como eu errei, gente, como eu fiz amizade com esses funcionários Servidores efetivos de anos e anos Na Secretaria de Fazenda Amigos que eu vou levar para a vida inteira Em dois anos e meio A gente conseguiu A gente pegou uma cidade Eu acho que as pessoas esquecem, né Com muita facilidade Mas a gente pegou uma cidade Com o 13º em aberto, o 13º em aberto A gente pegou No primeiro ano de governo, a gente pagou O 13º da forma correta Eu não estou falando dentro do ano Eu estou falando da forma correta Como tem que ser A gente pagou O resíduo salarial das gestões passadas A gente Principalmente Teve relatório indicativo de aprovação de contas Pelo Tribunal de Contas do Estado Algo que muitos prefeitos não conseguiam A gente teve Ranqueamento positivo entre A e B no Capag Algo que Cabo Frio nunca havia conseguido A gente conseguiu Dar ao município um fluxo de caixa Capaz de honrar o salário do servidor dia E pagar os prestadores de serviços atuais Para que os serviços públicos municipais básicos Estejam funcionando E sim, gente Se a gente lembrar no passado não muito distante A coleta de lixo Ela era constantemente ameaçada De não passar Porque o aterro sanitário tinha dívida A gente não conseguia Honrar com base Para o funcionamento dessa cidade E a gente já conseguiu A gente já Retomou muita coisa Mas hoje Olhando Para a equipe que a gente formou Para o trabalho que a gente triou Eu também tenho muita certeza De que Enquanto A gente não conseguir E dentro de uma gestão pública Porque Gestão pública é ciência E ela precisa ser estudada A gente precisa se dedicar Para melhorar E aqui tem muito servidor Servidor efetivo Servidor comissionado Servidor que sabe Do que eu estou falando Se a gente Não se dedicar A discutir O nome do nosso município E aí eu estou falando De todas as competências Que envolvem o CALC Se a gente não Colocar De uma vez por todas Isso como prioridade Para o nosso município A gente vai estar fadado A recomeçar Ciclos e mais ciclos De desespero Administrativo Nessa cidade Então hoje É com muita consciência Que a gente está muito próximo De liberar o CALC Do município Eu acredito muito Que dentro desse ano ainda A gente vai conseguir Estabelecer Essa via De investimento Para a cidade Eu não vou medir esforços Em buscar Através de estudo Através de contatos E através de tudo Aquilo que a gente Puder fazer Para desenvolver Essa cidade Quer seja Através de transferências Governamentais Quer seja Através de atração De empresas Para poder também Melhorar A nossa arrecadação Ainda essa semana A gente estava falando Sobre isso Empresas que aumentem A nossa capacidade De ICM verde Empresas que vão desenvolver Além do emprego E renda da nossa região Que vão desenvolver Atributos Dentro da nossa capacidade Arrecadatória Que vão aumentar O nosso IPI Então a gente precisa De forma muito Consciente Daquilo Do trabalho Que a gente já trouxe Até aqui A gente precisa Buscar investimentos Para que a nossa cidade Consiga Ter a capacidade De investimento Que com a arrecadação Própria Hoje a gente não consegue Então O Vinícius É um parceiro Que desde o início Ter trilhado Esse caminho Eu Vou estar sempre Por perto Para poder Colaborar No que for necessário E é isso Gente É uma nova fase Um novo desafio Para mim Pessoalmente E profissionalmente É muito importante Porque Eu já estou há um tempo Fazendo curso De transferências Governamentais Eu já estou Estudando Participando Seminário Porque eu Tenho sede Disso E isso Para mim Profissionalmente É muito importante E eu acho Que eu Continuo à disposição De todos De todos os secretários Eu acho que agora Mais ainda A secretaria Ela Relações Institucionais Então Também entre secretários Para poder a gente Estar oficialmente Fazendo Aquilo que a gente Já fazia antes E Agora Buscando fora Que é esse O meu objetivo Mais uma vez Muito obrigada A todos E Faltem comigo Para fazer uso Da palavra Maravil Zach Música Obrigado.